Você precisa abrir uma conta de salário do Bradesco, mas não sabe como funciona o procedimento, qual a documentação, o que tem que fazer? Fica tranquilo que nesse vídeo do Atualizo eu vou te mostrar como fazer esse procedimento e a abertura da conta. Mas antes, rapidinho, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Posso confiar? Vai deixar o like? Vai se inscrever? Então tá! Como funciona a conta salário do Bradesco? Entre várias modalidades, a conta bancária disponível no mercado está chamada de conta salário, com o único objetivo de receber pagamentos, salários e bonificações provenientes dos serviços prestados pelo titular de uma empresa. A conta salário trouxe um conforto a várias vantagens para os empregados e empregadores. Apesar das vantagens, a única maneira de solicitar a abertura de uma conta salário é por iniciativa do empregador, pois essa modalidade é oferecida apenas para os funcionários de empresas conveniadas de instituição bancária, onde pretende-se abrir a conta. Nela também só podem ser realizados os depósitos efetuados por parte da empresa que a solicitou. Então, se você entregar sua conta salário para terceiros, não adianta que eles não vão conseguir depositar nenhuma quantia nela, apenas a empresa que abriu, porque ela está vinculada ao CNPJ da empresa. Como abrir uma conta salário no Bradesco? Se sua empresa tem um convênio com o Bradesco, existem duas possibilidades de abertura da conta. A primeira é feita pelo próprio setor do RH da empresa, que abrirá uma conta salário e fornecerá a você todas as informações relevantes. A segunda é através de carta. Ao ser admitido pela empresa que efetua o pagamento de salário pelo Bradesco, junto com os documentos de admissão, lhe será fornecido uma carta de solicitação de abertura de conta salário para que você leve até uma agência de sua preferência. Só assim será possível abrir uma conta na agência. Não são abertas contas salários por vontade do empregado. Uma vez aberta a conta, você fica livre para sacar o dinheiro ou transferi-lo para outra conta que você desejar. Então, se você quiser fazer uma portabilidade para outro banco, você pode fazer. Quais são os documentos para abrir uma conta salário Bradesco? Identidade e CPF. Ouça o CNH em dia, sem estar vencido. Comprovante de residência no seu nome ou pai ou mãe. Se for nome de terceiro, terá que fazer uma declaração que você mora nessa residência, assinar e reconhecer no cartório o proprietário da conta. Carta de abertura da conta feita pela empresa que você vai trabalhar. Essa cartinha é obrigatória. Então, são esses três documentos. Muito importante é o compramento de residência, porque tem que estar no seu nome, senão tem que fazer uma declaração no cartório. Eu espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo do Atualizo. Simples, mas objetivo de como abrir uma conta salário no Bradesco. Se você gostou, já deixe seu like no nosso canal. Muito obrigado, pessoal. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.